Já pensou em morar na região central que mais valoriza Curitiba? Então não perca esta oportunidade, o lançamento Move! Um móvel moderno, versátil e conectado com os principais atrativos da cidade. Localizado na Avenida Visconde de Guarapuava, o Move fica próximo de faculdades, shoppings, praças, centros comerciais e tudo o que você precisa. O único da categoria com mais de 30 áreas comuns, Sky Lounge, Academia, Coworking, Pet Place, Salão de Festas, Cinema e muito mais. Vem pro Move e more no centro. Faça parte do movimento que revoluciona o conceito de moradia e curtir. Legenda por Sônia Ruberti